Eu quero passar um recado para o nosso torcedor. Hoje a gente não está buscando mais jogador, certo? Acho que a gente se posicionou bem na janela, eu estava lendo hoje, foi o terceiro clube que mais contratou da Série A, atrás acho que só do Cruzeiro. E do Goiás. Do outro clube que contratou mais. E do Goiás. Fizemos as reposições em posições que precisavam ser feitas e qualificamos também. E o meu pedido agora ao torcedor é que a gente apoie todos os jogadores que estão aí, certo? Nós vamos precisar de todos, nós vamos ter maratonas de jogos, dois jogos por semana, viagens. O mês de outubro vai ser cheio, tomara que seja mais cheio ainda. Quem sabe a gente avançando em competições sul-americanas. Então esse é o elenco que vai brigar pelo Fortaleza no ano de 2023 para as melhores posições possíveis nas competições que estamos disputando. Então peço apoio do torcedor, incondicionalmente, apoiando no Castelon, jogando junto, empurrando o time, por cada jogador que está ali. Eu sei que é natural que o torcedor tem uma preferência por A ou B, acha que A deve jogar, que outro deve jogar menos. Isso é normal do futebol, mas eu também quero fazer esse pedido dessa unidade. A gente está todo mundo junto, até o último dia, até o último jogo do ano, na mesma corrente, na mesma energia. Uma torcida sensacional como nós temos, com média de público de mais de 30 mil pessoas, que chega junto, que apoia. E agora, fechando janela, o elenco é esse. A gente tem que estar todo mundo de mãos dadas pelo bem do Fortaleza.